Nosso primeiro vídeo do mês de outubro será dele, Jan Yaman. Fofocas que se mostraram verdadeiras, uma homenagem, o futuro dele e o futuro do projeto Breaking the Wall são os nossos assuntos do vídeo de hoje, sejam todas bem-vindas. Já te convido a juntar-se a nós, deixar o seu apoio neste vídeo, deixe seu like, se inscreva, caso você ainda não seja inscrita. Ele andava um pouco sumido das redes sociais, mas pra quem já acompanha ele sabe que sempre que ele está envolvido em algum projeto, em algum trabalho, ele se distancia das redes sociais para focar e se dedicar 100% no que ele precisa. Mas, depois de fazer uma longa pausa, ele reapareceu, depois de um dia de filmagens das gravações de Viola Comemari. E na noite do último sábado, o Jan Yaman compareceu ao Castelo de Vita, em Nápoles, para receber uma homenagem à sua fundação Jan Yaman for Children. E nesta homenagem, o Jan Yaman fez um discurso contando um pouco sobre a experiência dele durante a realização do projeto, bem como falando também sobre o futuro do projeto Breaking the Wall. Ele revelou que durante a turnê do projeto Breaking the Wall, ele não apenas explorou os locais como turista, mas como também mergulhou nas culturas dos locais que ele passou, especialmente através da culinária e da interação que ele teve com as pessoas. Lembrando que logo no início do ano, de 2023, ele passou alguns meses 150% focado unicamente neste projeto Breaking the Wall e em levar esta turnê ao máximo de lugares possíveis da Itália. Ele passou por quase todos os lugares da Itália. Foi um período muito intenso para ele, mas ele disse que cada evento, cada lugar, se tornou, de uma certa maneira, memorável para ele. E uma curiosidade que ele revelou é que, em um dia dessas turnês, ele chegou a tirar 2.500 selfies em um único dia. Imaginem só, gente, 2.500 pessoas diferentes. Imaginem 2.500 pessoas dentro da sua casa, 2.500 pessoas numa fila. É gente pra caramba. Eu que acompanhei todo o projeto dele, posso te dizer que Jan Yaman e a equipe dele, bem como polícia, segurança, todo mundo pra viabilizar este evento, eles trabalharam incansavelmente. E no seu discurso, ele também disse que tem planos para o Breaking the Wall e são planos bem ambiciosos para o futuro. Esperamos que esta turnê se torne permanente. Talvez se torne um festival onde recebamos outras pessoas como parceiras. E vamos potencializar gestos de gentilezas. E quem sabe, se tornará uma ocasião maior, onde poderemos desfrutar de outras pessoas, para que façam bem as crianças, aos jovens e a toda a humanidade. E este projeto, além dele revelar que tem a intenção de tornar ele muito maior, pelo que indica, o projeto pode ir muito mais além do que nós imaginamos. Ele pode se tornar um projeto mundial. Circula na internet de que no dia 10 de fevereiro de 2024, ele levará o projeto Breaking the Wall para Barcelona, Espanha. E será um evento único. Então as pessoas, ao que indica, terão apenas uma oportunidade para comparecer e conhecer o Jan Yaman de perto. Quem lembra aí de umas fofocas de quando ele esteve na Turquia pela última vez? Ele estava aqui por causa da morte do avô dele. Se você não acompanhou isso, foi o Jan Yaman quem cuidou pessoalmente de todo o processo de funerária, de enterro do avô. Ele veio para cá para dar suporte à sua família. E o Jan Yaman precisou mudar os planos dele. Circulava que quando ele estava em Istambul, ele se reuniu com alguns espanhóis num hotel. Esta reunião deles estava agendada para acontecer lá na Itália, mas por conta da morte do avô dele, os espanhóis vieram para cá e fizeram a reunião com o Jan Yaman aqui na Turquia. Agora, embora que não tenha nenhuma confirmação, ou pelo menos eu não vi nenhuma confirmação oficial de que ele comparecerá com a turnê lá em Barcelona, ligando uma coisa na outra, pode ser que aquela reunião tivesse alguma relação com este evento, porque eles também eram espanhóis. Faz sentido total. Se essa informação for confirmada, eu acho que pode ser que Jan Yaman compareça a diferentes países. Talvez eles vão expandir os horizontes deles. E isso pode abrir as portas para muitos outros países. Eu achei a ideia muito interessante. É claro que para isso acontecer, vai demandar muita organização. Eles precisam de uma estrutura muito grande, então eu não acho que é uma coisa que eles consigam fazer de uma hora para outra. mas se a gente tiver paciência para aguardar, eu acredito que este projeto tem tudo para acontecer. Isso é Jan Yaman sendo Jan Yaman, né meninas? O homem que é um exemplo, gente. Ele não se contenta com pouca coisa, ele se dedica 100%, ele dá o melhor dele. Jan Yaman é uma inspiração para todos nós. Comentem aqui nos comentários o que vocês acham de todas essas ideias. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Uma excelente semana para todas nós. Beijos e tchau! 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 Tchau!